Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do Airshop. E hoje eu vim mostrar pra vocês dois super lançamentos aí da Tupperware, que é a faca serrilhada e a tábua de corte Colors. Eu vou começar falando aqui da faca serrilhada pra vocês. Uma super oportunidade de vocês fazerem aí a coleção de facas. Tá vindo uma a cada vitrine. Nós temos diversas facas lá no nosso site. Eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo pra vocês. E essa é uma oportunidade, né, gente? Porque a gente sabe que as facas da Tupperware, elas demoram pra voltar pro vitrine. Então, essa é a chance aí de você fazer a sua coleção. E essa daqui é a faca serrilhada, que ela tem aqui. Deixa eu mostrar a lâmina pra vocês. Ela tem uma lâmina aqui, um diferenciado, olha, no serrilhado dela. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês verem o design dessa faca. Ela é muito linda. Essa ela veio na cor pink, aqui o cabo. E o grande diferencial das facas da Tupperware é que vem com essa capinha protetora, que eu acho perfeita, gente, porque ela evita de você se cortar ali na hora de você pegar as facas na gaveta. E, gente, tem um corte, assim, ultra mega afiado. Tem que tomar bastante cuidado. Então, ela vem com a capinha protetora aqui, que protege as suas mãos. E também, protege a lâmina de perder o corte ali. Se você coloca na gaveta, pode bater em algum outro utensílio e perder o corte. Então, ela também protege o corte. E eu vou falar as medidas dela aqui pra vocês terem uma noção aí do tamanho, tá? Ela tem 27,5 centímetros de comprimento, 21 centímetros de largura e 6,2 centímetros de altura. E agora, eu vou falar aqui pra vocês da tábua de corte Colors, que veio com um super lançamento aí do Vitrine 9. E qual é o diferencial dessa tábua? Gente, eu gostei muito do material, a resistência dessa tábua. Olha, vocês podem ver que ela não dobra. Ela é extremamente resistente. E o legal é que dá pra você usar dos dois lados, ó. Tem esse lado aqui que é mais altinho. E tem esse lado aqui que tem essa caneletinha, caso você vai cortar alguma coisa que escorra, algum líquido. Então, tem o lado da canaleta aqui como opção. Então, você pode usar aí dos dois lados. E eu gostei bastante. Ela é toda, assim, texturizada. É claro, gente, que essa texturização, ela evita um pouco dos riscos. Mas vai riscar, não tem jeito. Porque todo produto que você vai usar faca, acaba riscando, não tem jeito. Mas, essa texturização é pra disfarçar um pouco os riscos. E ela, gente, é muito resistente. Você pode ter certeza que é um produto, assim, aquele produto que dura anos e anos da tábua. Eu achei que ela era um pouquinho maior quando eu vi no Vitrine. Eu vou falar as medidas pra vocês verem. Ela tem 26 centímetros de comprimento, 17 centímetros de largura e 1 centímetro de altura, tá? Ela não é grande, ela é um tamanho, assim, mais compacto. Mas eu acho perfeita pra você usar ela, assim, no dia a dia. Ela é prática de usar. E olha que kit perfeito, gente. Eu vou deixar o link desses dois produtos na descrição do vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri